Olá, pessoal! E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre as colors. E a teacher quer saber qual é a sua color favorita. Qual é a sua color favorita? Hoje, a teacher vai apresentar o nome de várias colors e você pensa qual é a sua color favorita, ok? E depois, me diga. So, let's start. A teacher vai apresentar as colors e você pode repetir depois, ok? Let's start. Red. Red. Do you like red? Vocês gostam de red? I do. Green. Green. Just like the nature. Blue. Blue. Como falar de blue sem pensar no ocean, né? So beautiful this color. And what about yellow? Like the sun. Yellow. Yellow. We also have black. Black. E também white. White. Temos também o purple. It's a beautiful color. Purple. Purple. Pink. Pink. E que tal brown? Brown. Just like a chocolate. Brown. And orange. Orange. Or gray. Gray. Very good. Aprenderam várias colors novas, people? Então, agora é a nossa vez de relembrar todas as colors que a teacher ensinou aqui nesse videozinho. A teacher vai falar e vocês têm que falar do lado daí, bem alto para a teacher conseguir escutar do lado daqui. Combinado? Very good. Prestem atenção no jeito que a teacher fala para vocês tentarem falar igualzinho, ok? So, let's start. Red. Red. Green. Green. Blue. Blue. Yellow. 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 Purple. Purple. Pink. Pink. Brown. Brown. Orange. Orange, orange, grey, grey, very good! Well done! Congratulations, guys! Agora que vocês já aprenderam um monte de colors, a teacher quer saber. What is your favorite color? Já decidiram? Se não decidiram, a teacher vai colocar outro videozinho para ajudar, ok? So have a nice week and see you! Bye, bye!